Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, Imobiliária Família Feliz, eu, Patrícia, estou aqui em Praia Grande, no coração do Caissara, pessoal. Gente, já vou falando, hein? Hoje eu estou amostrada, hein? Patrícia, estou. Vocês vão entender, pensa num apartamento maravilhoso, hein? No prédio, então, comentários, olha a parte, pessoal. Dois dormitórios e condição especial, hein? Sejam muito bem-vindos. Olha aí, ó. Que apartamento magnífico, pessoal. Olha, olha aqui, que sala para dois ambientes aqui, ó. Excelente, apartamento com mais de 90 metros quadrados, uma planta maravilhosa, hein? Olha, tenho certeza que se você gosta de apartamento com padrão elevado, esse é o seu apartamento. Aí, Erika, mostrando para vocês aí, ó. Iluminação perfeita, pessoal. Finalzinho de tarde, ó. Não tem lâmpada acesa, bate aquele solzinho, aquela ventilação. Gente, nós estamos a menos de 200 metros do mar, hein? Olha aí. Mostra aí, filha, ó. Os detalhes, ó. Aqui, pessoal, que sala. Vem? Sala maravilhosa. Ó. Já, já, vou mostrar para vocês a sacada. Agora, bora lá conhecer a cozinha. Olha aí, pessoal. Ó. Olha aí. Que cozinha também espetacular, ó. Não fica a desejar, ó. Olha aí. Que planta, né? Boa. Ela ficou, assim, uma parte reservada, mas meio que integrada com a sala. Show de bola, pessoal. A Erika vai mostrar aí para vocês do outro ângulo. Ó. Mostra aí, filha, os detalhes embaixo da pia, ó. Gás já encanado. Tudo direitinho, ó. Tá? Os pontos aí certinho para você, né? De saída de água, enfim. Tudo daquele jeito, hein? Ó. Vou fechar aqui para vocês terem noção do espaço na lavanderia. Olha aí. Lavanderia é excelente, ó. Tem a porta de acesso aqui para a sacada, né? Ah, Patrícia, eu vou colocar varal de teto, mas quero colocar o varal também no chão, né? Da sacada também tem essa opção. Porque nem, ó, aquele tanque louça que não pode faltar, né, gente? Mas aí você tem o acesso, porque nem tudo, mulherada aí de plantão, e os meninos sabem, nem tudo dá para colocar na máquina, lava e seca, não é, Erika? Senão você, a roupa era para você, dependendo da roupa que você colocar, fica para o teu filho. Porque, ó, ela encolhe. Aí, pessoal, então a lavanderia é bem espaçosa, tá? Mas é bom ter lava e seca, porque aí a gente come, engorda e bota a culpa na máquina. Ah, é, né? Não é a máquina que encolheu a roupa. É, aí, ó, dando desculpa. Olha aí, a Erika já revelando aí, ó, tá vendo? Já me entregou. Aí, pessoal, agora, olha aí, ó. Falei para vocês que o apartamento é magnífico. Olha a sacada. Aí, ó. E a Erika vai de ré, 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 olha aí, ó. Aí, ó. Pode mais, pode mais? Pode mais, vai, mais dois passos, chegou. Aí, pessoal, olha aí, que sacada maravilhosa. Já tem, já tá na tela, né, com tela de proteção, ó. Sacada muito boa. Aqui já tem uma churrasqueira. É aquela churrasqueira ecológica, né? Olha aí que 10, ó. Tá? Então já tem churrasqueira aqui. A pia já prontinha, ó. Aí, ó, aí aqui você vai ter acesso, como eu falei para vocês, pela saída cozinha, lavanderia, né, com acesso para a sacada. Acesso aqui da sala, tá? E dos quartos vocês têm a janela. Só, mas a Erika vai mostrar aí detalhes para vocês. Olha aí, pessoal. Nós estamos aqui no centrinho do Caissara, hein? Olha aí que maravilha. A localização top. A melhor localização aqui do Caissara. Praia aqui do lado, o centro aqui do lado, feirinha, pracinha, todo comércio. É tudo de bom, pessoal. Vocês vão falar, Patrícia, mulher, esse prédio aí do lado, vai ficar aqui com o vizinho, um joga um açúcar, outro manda um café. Tá muito janela com janela. Não tá, pessoal. Ó, vocês, quando vir pessoalmente, vocês vão ter noção, ó. Aqui embaixo já tem um prédio, tá vendo? Ó, já é prédio. Então o prédio, que é janela com janela, é esse prédio aqui do lado. Faça um prédio, depois que vem outro dessa obra, tá bom? Então não fica, não. Tá? Olha aí. A Erika tá mostrando aí pra vocês, tá? Então assim, pra quem gosta aqui do Caissara, localização mega privilegiada. Bora lá, tá bom? Vai continuar bom. Vem comigo. Olha aí, pessoal. Ó. Já vimos cozinha, sala, sacada. Bora lá. Um dos dormitórios, olha aí. Que dormitório amplo. Tá? Excelente. Acender, ó. Olha aí. Que dormitório, né? Muito bem distribuído. Show de bola. Tomado em todas as paredes. Então, muito 10. Vimos dormitório número 1. Ó, esse aqui é o banheiro social. Já está com box. Tem uma saída de ar ali, tá, gente? Gente, ó. Tá? Então, não é ventilação forçada. Já está com box, espelho. Ó. E o segundo dormitório, que é suíte. Ele é mais comprido, ó, pessoal. Ó. Tá vendo? Dormitório bem comprido, ó. Então, dá pra você trabalhar bem aqui o espaço. Tá? Cadê o banheiro, Patrícia? Tá aqui, ó, pessoal. Tá? Banheiro da suíte. E aí, pessoal? Estão gostando do apartamento? Gostaram, né? Do apartamento, né? Que vocês já viram. Vamos ver se vocês estão gostando agora do lazer, hein? Olha aí. Apartamento maravilhoso, pessoal. Uma sacada excelente, tá? Dois dormitórios, sendo uma suíte. Sala pra dois ambientes. Duas vagas de garagem. Essa construção aqui, eu posso falar pra vocês. É uma das top três das construtoras aqui na Praia Grande. Pensa nas top três. Essa aqui tá entre as top três, né? Assina embaixo. Construtora com acabamento excelente, tá? Então, vocês vão ver agora o lazer. A gente vai descer, vai mostrar o lazer pra vocês. Gente, pra você que quer um apartamento com espaço, muito bem localizado, com prédio, com infraestrutura, uma portaria maravilhosa, dez, hein? Bora lá, Patrícia. Amei tudo. Condições de pagamento. Pessoal, esse apartamento aqui, ele está no valor de setecentos e oitenta mil. Patrícia, não tem como sacar ainda esse dinheiro todo, mulher. Pra facilitar aí, pra você realizar o teu sonho, ó, opção de trezentos e vinte mil de entrada, hein? E sem parcelas de quatro mil e seiscentos reais. Direto com a construtora. Direto com a construtora. Quatro mil e seiscentos reais, pessoal, se você for alugar um apartamento, nesse padrão, vai estar praticamente isso, de aluguel. Entendeu? Então, com trezentos e vinte mil de entrada, você já consegue pegar essa maravilha aqui. Patrícia, eu não quero entrar no parcelado, no avista. Bora lá, né, pessoal? A gente chora junto. Pelo menos, alguma coisa a gente tenta aí tirar desse valor, tá bom? Mas, assim, em condição especial, setecentos e oitenta mil esse apartamento. Vou falar pra vocês. Em termos de espaço, localização, infraestrutura, dez. Show de bola, hein? Muito top, tá? Então, vamos ver o lazer agora. Pra vocês pegarem e falarem assim, Patrícia, vou mandar proposta. Agora eu tenho certeza que é esse. Isso, pra vocês verem, não, pra vocês testificar, falar, agora eu tenho certeza, quero esse apartamento. Pessoal, bora lá agora conhecer o lazer, então vem comigo. Pessoal, preparados? Bora lá conhecer o lazer, ó. Como vocês podem ver, são três elevadores, hein? O padrão é que o prédio tenha dois elevadores. Aqui são três. Bora lá. Ó, nesse andar aqui, ó, vocês terão o espaço pro churrasco, pessoal. Mas é assim, ó, tudo reservado. Olha aí que maravilha. Olha aí, ó. Bora lá. Ó. Vocês viram, né? Ó. Vamos ver esse box aqui, tá? Olha aí, pessoal. Mostra aí, filha, de lá pra cá, ó. Então, você entrou, fechou aqui o espaço é seu, da sua família, dos seus amigos, você e seu amor. Ó, é esse espaço aqui, tá vendo? Então, conta com geladeira, churrasqueira aqui, ó. Ó, a cavão, tá? Tem essa pia aqui, mega espaçosa. Você fala, Patrícia. Normalmente, você vai fazer o churrasco, aí tem que descer o elevador com a maionese, com a farofa, com arroz, com tudo. Ó, que top, ó. Vai rimar, ó. Que top tem coquetop. Aí, pessoal, já tem aqui o fogão pra você já fazer aqui os acompanhamentos, tá bom? Muito 10, ó. Essa aqui tem vista pra feirinha, pro centrinho. Ó. Mostra de lá pra cá, filha. Ainda conta com mesa, né? Cadeira. Ó, pessoal. Que 10. Pega a vista pro mar. E as outras unidades que ficam mais à frente da ponta, a vista pro mar ainda é mais privilegiada ainda. Bora conhecer mais um pouquinho aqui, ó. Do prédio. Bora lá. Agora é a hora de se refrescar, hein? Churrasquinho. Depois do churrasco, o que que cai bem? Uma piscina, hein, pessoal? Olha aí, ó. Ó, que espaço aí. Delicioso, ó. A Erika tá mostrando aqui. Essa piscina aqui já cai bem, né? Ó, que maravilha. Essa daqui fica mais pra criançada, hein? Que já estaria uma piscina excelente, né, gente? Em comparação com outras piscinas que acabamos vendo por aí, ó. Já seria bom demais, né? Mas vai ficar melhor ainda, pessoal. Olha aí. Ó. Aqui nós temos os banheiros, tá? Temos duas saunas aqui. Aqui também, como vocês podem ver, né? Já tem a rampa de acesso aqui, acessibilidade, que é muito importante. Tudo aqui, pessoal. Piscina combina com sol, né, gente? Aquela piscina tudo muito fechado. Você fala, Patrícia do céu. Se não for aquecida, não entro nessa água não, mulher. Água gelada, pelo amor de Deus. Aqui não, gente. É aquele aquecimento natural, revestido de vitamina D, ó. Solzinho, ó. Fala sério, pessoal. Isso é piscina, né? O resto é conversa. Olha aí que piscina top, gente. Ó. Mostra aí, Erin. Com um pouquinho aí, ó. Seu aberto. É coisa boa, pessoal. Além de você ficar com essa piscina aqui maravilhosa. Você ficou aqui, ó. Com espaço. Tá? Colocar aqui, ó. As espreguiçadeiras, né? Tomar aquele solzinho. Privacidade total. Olha aí. Aí, gente. Ainda pega aquela vichinha pro mar, ó. Que ideia. Isso aqui é final de ano, né? Show de bola, hein, gente. Como fala final de ano, não, Patrícia. É o ano inteiro. É o ano inteiro, né, gente? É de segunda a segunda. Aí, gente. Já, já o sol se põe. Já, já o sol se põe. Olha que coisa linda, hein? Você tá aqui e tem esse privilégio. Ó. Muito bom, né, gente? Tô falando pra vocês. Consegue ficar melhor ainda. Olha aí. Bora lá. Ó. Aqui tem aquela ducha. Mais um espaço aqui, ó. Pra você sentar, confraternizar, conversar. Ó que top. Aí, gente. Olha aí. Cobertura aqui maravilhosa. Fala sério, hein? Ficou todo esse andar aqui, ó. Livre. Pra você sentar, né? Conversar. Ficar aqui, ó. Ao ar livre. E ainda. Aí, ó. Mostra lá, filha. Daqui pra lá, ó. Olha, gente. Que espaço top, hein? Aí, ó. Às vezes você fala assim. Patrícia, eu quero ir pra casa, mulher. Porque eu quero um quintal. Gente, você vai morar num prédio desse. Quer um quintal melhor que esse? E ainda com vista pro mar, ó. Olha aí, pessoal. Ó. E ainda ficou aqui, ó. Olha, gente. Dez, hein? Ainda ficou aqui de forma estratégica. Todos os banquinhos assim, ó. Tem mais dois pra lá. Tudo de frente pra você tá aqui, ó. Apreciando, ó. A vista pro mar. Fala sério, gente. Isso é vida, hein? Ó. Mostra aqui, filha. A visão que eu tenho. Daqui, ó. Da onde eu tô. Atrás de mim. Ó. Pra vocês terem... Vou sentar também. Isso. A Erika já sentou, ó. Essa é a vista que eu tô tendo aqui, ó. Tá vendo? Ó. E de perto, gente, ainda fica melhor ainda. Não tá aquela vista no horizonte, bem longe, distante, não, tá? Você tá aqui, ó. E tá apreciando o mar, gente. Ao vivo é melhor. É. Ao vivo é melhor. E aí, vocês tão gostando? Espero que vocês tenham gostado, né? Gente, pra você que fala assim, Patrícia, eu quero morar em um apartamento, por N fatores. Mas uma coisa que me impede morar no apartamento é que eu me sinto muito presa. Falar, ah, eu sinto falta de um quintal. Falta disso, né, gente? Assim, de você ter um espaço, ó, o céu aberto, né? Bater sol, tudo aquilo. Eu falo, gente, quintal melhor que esse? Melhor que isso, só dois dias. Então, assim, é o que eu posso falar pra vocês, né? Um apartamento maravilhoso, de uma construtora top, lazer, sem comentários, magnífico, localização excelente, estratégica. A praia, menos de 200 metros aqui, ó, você ainda pega vista. Todo o comércio aqui do Caissara, portaria 24 horas, duas vagas de garagem. Então, é muita coisa boa. Ficou até sem palavras. Ficou até sem palavras, né, Erika? Falei, a gente dá visita, a gente dá escritura, pegar sua chave e vai ser feliz, pessoal. Que a vida, ó, passa assim, né? Não fica pensando, não. Tem coisa que a gente tem que ter, né? Atitude. Então, se você gostou, não fica, ah, não. Vem visitar. Aí, quando você chegar aqui, você fala, Patrícia, tudo isso que você falou. Não, Patrícia, você exagerou. Bora ver. Tá bom, gente? Todas as informações estarão aqui embaixo. E a gente te aguarda onde, Erika? Na família Feliz Imóveis. Aí sim. Pessoal, desde já, o meu muito obrigada. Um grande abraço. Ó, e fiquem com essa paisagem aí, maravilhosa. E com o restante do lazer. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.